Ministros da Saúde de países do Mercosul se reuniram em São Paulo para discutir problemas comuns. O encontro foi no Instituto Butantan, que desenvolve uma vacina contra a dengue. Luiz Henrique Mandetta disse que até aqui os resultados para o desenvolvimento da vacina contra a dengue são positivos, mas a imunização não estará disponível para o próximo verão, quando aumenta a incidência da doença. Este ano a gente vai ter um aumento de casos, principalmente na região nordeste do Brasil, Bahia. Nós tivemos a reentrada do sorotipo 2 há dois anos, porque o sorotipo 2 há muitos anos não circulava no Brasil. Então agora ele volta e volta com força total. Mandetta destacou que os laboratórios públicos, como o próprio Butantan e a Fiocruz, com sede no Rio de Janeiro, desenvolvem vacinas e medicamentos que podem ser usados pelos países do Mercosul. Pela proximidade, as doenças que atingem a população brasileira também chegam aos moradores dos demais países membros. A reunião de hoje permitiu avançar em negociações para a venda dos medicamentos aos países vizinhos. A gente tem que harmonizar legislação, rotulagem, bula, questão aduaneira, tarifária, enfim, uma série de questões. Então nós saímos daqui hoje já com o grupo de trabalho interministerial acordado entre os países membros.